Estamos com um evento que vai ser realizado amanhã, dia 11 de junho, a partir das 19 horas, lá na Salão da Terceira Idade. É uma parceria da Prefeitura com o SEBRAE, as entidades financeiras do município, todas as entidades financeiras do município, as cooperativas que estão aqui também, Cicob, Cicred, Banco do Brasil, Bradesco. E também vamos ter uma palestra com um palestrante, um palestrante renomado, Samuel Bortoli. Ele vai falar sobre grandes desafios, grandes oportunidades. Então, a gente convida toda a população, não só os empresários aqui do município, a essa palestra. Essa palestra é uma palestra em ímpar, ela está sendo ministrada no estado inteiro. E, dentro do contexto, ela vai ter uma orientação de acesso ao crédito. Por isso que as entidades financeiras do nosso município estão presentes. Não só as entidades financeiras do nosso município, como as cooperativas e as entidades Bradesco e Banco do Brasil, como também o Desenvolve MT, que vai estar falando também de acesso ao crédito para os empreendedores. ME, EPP e MEI. Então, vocês que são empreendedores, todos os empreendedores, também a sociedade, quiser participar, venham participar conosco. É importante, ali no Salão da Terceira Idade, a partir das 19 horas. E esse evento conta com várias parcerias. Pode falar um pouquinho para a gente? Sim, a parceria vem de encontro com uma parceria dos cidades empreendedoras, que foi um convênio que a Prefeitura assinou junto com o SEBRAE. O SEBRAE é um parceiro e também está vindo, trazendo, de forma gratuita, os palestrantes, toda a estrutura que vai ter de aparato, que é uma estrutura grande, que está sendo feita um circuito aí no Estado. O palestrante está vindo de Sorriso, fez Sinop Sorriso. Então, é uma palestra muito importante, que vai ser as oportunidades e os desafios que o empreendedor tem nesse meio, que é difícil, não é fácil, mas a gente está aí. A gente, como Prefeitura, como gestão, está disponível para nós, como sala do empreendedor, vem trazer essa oportunidade para os empreendedores aqui de Alto Garça. Então, é essencial a participação de toda a população? Sim, toda a população, os empreendedores que estiverem disponíveis. É um horário interessante, às 19 horas. Estarão lá presentes as entidades financeiras, Banco Brasil, Banco Sicredi, Cicobi e Bradesco, e estarão disponíveis a orientação de todos os empreendedores e população em geral.